O quarto da Maia A Maia já nasceu, na verdade esse vídeo está um pouco atrasado Era para poder ter feito esse vídeo há um tempinho já Só que acabou que o meu parto foi adiantado, tive muita complicação e acabei atrasando o meu vídeo, tá? Eu coloquei aqui essa lembrancinha de porta maternidade Para enfeitar aqui na frente, mas também às vezes eu deixo ele lá dentro Depois eu coloco ele lá dentro e mostro para vocês um outro lugar que eu guardo ele Então vamos lá Aqui é o quartinho dela Como ficou Tenta mostrar todos os detalhes Maia nasceu de 36 semanas e 6 dias Tive um parto muito complicado Atrasou completamente essa filmagem Nós corremos muito risco de vida até eu e ela Então houve muito atraso mesmo no vídeo Mas peço desculpa, mas aqui está eles Vamos lá Aqui é o guarda-roupinha dela Lembra que eu falei que ia ficar o guarda-roupa ali, a cômoda ali? Foi assim mesmo que deixei O guarda-roupa é bem pequenininho Bem pequenininho Os puxadores eram os puxadores de estrelinha Aí eu pedi para a minha gata-roupa fazer esses puxadores de biscuit Olha atrás com esse dele Então acabou ficando esses puxadores de biscuit No tema do quartinho da nossa gatinha Todos os puxadores Ficou em biscuit Aqui eu ganhei da vovó Eu não, né? Maia ganha da vovó É um porcelanato aqui embaixo Coloquei para enfeitar Um sapatinho que ganhou de uma prima Também está aqui para enfeitar Por enquanto, logo lá vai usar Isso aqui eu fiz Eu pintei Era MDF MDF cru Eu pintei Fiz a corujinha O tema do quarto dela é todo em coruja E em flores Aqui dentro Vou mostrar para vocês Aqui é um enfeitezinho que a vovó Mandou, mandou fazer para a Maia E a Titia também Aqui dentro Deixa eu acender a luz aqui para ver se clareia Ó E champuzinhos dela Na verdade Tudo Era da Duda Tudo era da Duda Tanto é que está até um pouquinho usadinho Que foi a Duda que usou Era tudo da Dudinha Poucas coisinhas que era da Maia Essa aqui é a Maia que ganhou Tudo Mas a maioria Foi tudo coisinhas da Duda A maioria dos vestidinhos também Tudo da Dudinha A maioria Que agora é tudo da Maia Todas as coisinhas dela Todas as coisinhas Da nossa gatinha Os sapatinhos dela Baguncei um pouquinho Aqui são sapatinhos maiores Aqui é a gaveta de faixinha dela A couro muda A couro muda Mamãe e papai Eu fiz também Comprei o cavalinho Pintei Esse kit também Era todo MDF cru Eu lixei Eu pintei de branco Eu fiz as faixas Eu fiz o tecido Eu coloquei esse tecido Para combinar Com as outras Com as coisinhas do quarto dela Esse potinho de cotonete De algodãozinho Corta gases Essas flores Essas flores também Eu fiz de feltro Isso aqui eu mandei fazer Pela Udete O trocadorzinho dela Junto com esse kit Isso aqui não veio no kit Eu que coloquei Para enfeitar É o porta treco O porta fralda Descartável E o porta roupa suja A corujinha eu fiz também Veio liso Eu fiz a corujinha Para estar enfeitando também Eu que coloquei O pai colocou Meu marido colocou Essas luminárias Para poder iluminar Na hora de trocar a maia As letras Uma amiga minha do Face Que fez Desde presente para a maia Isso aqui foi eu que fiz Os vazinhos Para enfeitar Eu pintei também Eu comprei Pintei os vasos Fiz as flores de feltro Para enfeitar Curti na vovó que deu Ainda falta um babado Ali em cima Um babado da cor De um tonzinho mais claro Um rosinha mais claro Pingente eu que fiz Prendedor de cortina também Foi eu que fiz Para enfeitar Também feito de feltro E é assim que ficou O vaso Também Foi eu que comprei O vaso Em Em MDF Madeira Eu pintei Eu fiz as flores de tecido Tudo de tecido Fiz as corujinha Tudo no tecidinho Olha a barriga Do trocador Tudo no tema Isso aqui é musgo Essa mesa Ela era de bronze Ela era cor bronze De ferro Meu marido pintou Todas de branco Aquelas tintas spray Branca Para poder Colocar as coisinhas Em cima As balinhas Para as Para as pessoas Que vêm visitar Maia Balinha personalizada Eu que fiz O abajur Também Ele era de madeira MDF Crô Fiz as flores Para enfeitar Uma fotinha Da mamãe Distante Aqui embaixo Estão as lembrancinhas De maternidade Eu que fiz Também Eu fiz Todas elas Eu não tive como Colocar um lustre Porque senão Ia pegar muito Na cabeça das pessoas Aí O que eu fiz Eu fiz Esses enfeites Olha lá Que legal né Eu fiz para enfeitar mesmo Deixa eu acender Deixa eu acender a luz Essa gaiolinha Também eu inventei Moda Eu comprei Eu pintei Eu fiz a corujinha Para enfeitar Esses adesivos Esses adesivos de parede Eles tem Estrais Tudo com estrais Uma amiga minha Que deu A Dayane Ela que fez Essa maravilha De trabalho Na parede Aqui emita Umas folhas Caindo Como ficou a árvore O acabamento Eu fiz O acabamento Porque ele tinha Um ganchinho Tá vendo Aí eu coloquei Essas flores no teto Tinha um ganchinho Então eu coloquei Essas flores no teto Para fazer o acabamento Para esconder O ganchinho da gaiola A árvore Os nichos Eu que fiz Fiz os nichos Meu marido Deu a ideia De iluminar De colocar Essas arandelas Então eu e ele Fizemos isso Ele pintou De branco Nós colocamos E ficou assim Essa parede E aqui É o cantinho Da sonequinha Da nossa gatinha Eu fiz os móveis O móvel era da Duda Também Eram uns ursinhos Eu tirei tudo Eu tirei Todos os ursinhos Que tinha Fiz esse espinjentinho E coloquei Ele é musical Eu fiz Essas almofadão Para enfeitar o berço Isso aqui foi Minha tia que deu O bonequinho Ela é super fofa Ela também toca música Aqui é o bercinho dela Eu não coloquei ainda O musquiteiro Mas ele tem Porque ela não está dormindo aqui ainda Ela está dormindo No mini berço Lá da minha cama Por isso eu não coloquei ainda Com a das poeiras E aqui É o anjinho A oração Que a mesma amiga que fez A árvore Ela também deu de presente Para a nossa marinha A oração Esses pontinhos brilhoso É tudo estrais Ela é cheia de estraisinhos Aqui 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 O anjinho E é isso aí Tudo acabadinho Tudo feitinho E assim ficou Quarta minha Da minha princesinha O que vocês acharam? Isso aí gente Espero que vocês tenham gostado De como ficou O quartinho dela Um quartinho de bebê Da minha mainha Futuramente A gente tira O quarto de bebê Para virar um quarto De Maior De criança mais velha Beijo meninas Espero que vocês tenham gostado Deixa eu só apagar a luz Para vocês verem O efeito É isso aí E assim Ficou O quartinho da nossa gata Beijão E assim O quão vai virar um pouco O quartinho da nossa gata O quartinho da nossa gata O quartinho da nossa gata Obrigado.